Olá amigos da Rádio Progresso de Montenegro, estamos no mar para mais uma edição do Estúdio Aberto, o programa que é levado ao ar pela Rádio Progresso de Montenegro de segunda a sexta-feira a partir das onze e meia da manhã, temperatura de vinte e seis graus, tempo instável com períodos de sol aqui na cidade de Montenegro, o programa também é gravado pelo portal J.P. News e J.P. TV ao meu lado Ernesto Lauer, muito bom dia Lauer. Bom dia Adriano, bom dia aos nossos radionautas, satisfação estar aqui mais essa semana, um dia abafado, com chuvas intermitentes, vai e vem, mas estamos aí para enfrentar, hoje em dia até difícil de sair de casa, não sabe se sai com guarda-chuva ou não. Olá, uma matéria interessante que está postada aqui no portal J.P. News, é uma matéria da nossa parceira, a Deutsche Welle, e fala sobre a Patrulha Maria da Penha que foi criada pela Brigada Militar, tem até o número 175, e a manchete diz assim, Patrulhas Maria da Penha garantem proteção a mulheres agredidas. Essa questão da própria lei Maria da Penha foi uma grande novidade e um grande avanço para as mulheres, agora está sendo criada a Delegacia da Mulher em Montenegro também, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação, então nos últimos anos é possível dizer que houve grandes avanços nesse setor, né Laura? Veja assim, a Lei Maria da Penha não é uma novidade, lá em 1980 já se aplicava a retirada da mulher do lar, o afastamento do homem, mas por força de um processo criminal, de uma representação do Ministério Público, solicitando a proteção da mulher e principalmente das crianças na área da infância e da juventude, naquele tempo ainda sob a égide do Código de Menores. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio estabelecer situações que são atacadas imediatamente, não precisa nem ter processo, quer dizer, o delegado de polícia tem essa atribuição já de retirar o agressor de dentro do lar, até de prisão. Então, isso, essa lei veio aperfeiçoar aquilo que já existia antigamente, mas de forma até incipiente, né? Demorava, a gente tinha que, às vezes levava um dia até, se conseguir trabalhando, fazendo, acontecendo, porque tinha que mover o processo, abrir o processo, né? Solistar o juiz, pegar um parecer com o Ministério de Menores, assim por diante, e isso, essa lei hoje facilitou tudo, né? Então, essa é a importância da lei, né? E agora, com essa novidade, o da Brigada Militar ter criado uma patrulha específica, também importante, né? Sim, justamente porque eles não tinham essa competência antes de fazer isso, agora eles têm, né? Muito bem, Laura. Olha só, problemas na distribuição de energia elétrica em Montenegro deve motivar o ingresso de representação da Câmara de Vereadores junto à S. Sul e ao Ministério Público. O anúncio das medidas ocorreu na segunda-feira, durante reunião no Legislativo, marcada para discutir temas como a má conservação dos postes de madeira e a baixa oferta de energia em pontos da cidade. No entanto, não houve comparecimento, tanto dos dirigentes da concessionária de energia como da Prefeitura. Ambos foram convidados. É. Veja, Adriano, nós temos áreas, né? Onde tudo isso está devidamente resolvido, né? Aqui no centro, determinados bairros mais populosos. Mas esses bairros novos, isso não está acontecendo, né? E até na abertura de novos loteamentos, né? Nessa parte também, a posteação sempre ficou sob a responsabilidade da Companhia de Energia Elétrica, né? Então, nós já tivemos a nível municipal, né? Isso era cuidado pela própria Secretaria de Energia do município. Ela foi extinta e a S. Sul assumiu isso tudo, né? E, então, na verdade, se está havendo mal atendimento, eles cobram por isso, inegavelmente tem que se questionar. Eu acho que é correto. Muito bem, Laura. Agora vamos falar de política aqui do município de Montenegro. Duas matérias no portal JP News com o mesmo assunto. PT decide ingressar no governo Azeredo e o diretório vai pedir que Tuco não faça mais oposição. E também uma segunda matéria com o vice-presidente, o vice-presidente Ezequiel, diz que composição de governo requer uma discussão mais ampla. Ele diz que não é o momento do PT ingressar no governo Paulo. Veja assim, o PT até agora não se manifestou, né, através do seu diretório, contra ou a favor da administração, né? Deixou o seu vereador livre para agir. E o Tuco agiu de acordo com a sua consciência, né? Viu que havia erros na administração e se manifestou contrários a esses erros, né? E nunca houve uma reunião do diretório fechando questão nesse sentido. Então não há dizer que o Tuco faz oposição. Eu pergunto o seguinte, quantos projetos foram rejeitados, né, pelo simples fato de ser uma questão de perseguição, vamos dizer assim, ou de oposição ao prefeito? Não houve. Ultimamente nós tivemos aí rejeitado a criação da Secretaria da Mulher dos Direitos Humanos. Mas não foi por uma questão de oposição, e sim porque não teria havido um estudo de impacto econômico e financeiro. O prefeito diz que consignou em um artigo que haveria a suficiente dotação orçamentária para o exercício seguinte, 2015. Mas na verdade o estudo de impacto, ele não quer só a previsão orçamentária para o ano seguinte. Ele busca também o reflexo nos próximos anos, nos dois, principalmente nos dois anos futuros. E esse estudo não veio. Então houve o erro de parte da administração e não encaminhá-lo. E aí foi rejeitado o projeto e até isso foi reconhecido pelo assessor jurídico da Câmara, por sinal muito competente, e foi rejeitado por esse fato, não pelo exame do mérito. Então eu não vejo assim que o Tuco faça oposição. Não, mas o Tuco está nos seis que boicotam o prefeito, eu não vi boicote, dos seis que pediram a instauração de CPI, dos seis que votaram a favor da instauração do processo para impeachment. Ah, isso sim. Agora, não vi o PT reunir o seu diretório, ouviu o Tuco e fechar a questão. Então ele estava livre. Não vejo? Eu acho que é totalmente improcedente essa alegação de Tuco não fazer mais oposição. É um fato novo nesse detalhe, Laura. Segundo o presidente do PT, o Marcelo Azevedo, houve uma carta do diretório estadual do PT pedindo para que, orientando o vereador Tuco a não fazer oposição ao governo Paulo. Não. Só que eu digo o seguinte, o que é fazer oposição? Mas se houve essa carta, houve uma constatação que havia, sim. Mas o que é fazer oposição? Quer dizer, então eu devia ter dito, não faça mais oposição, não vote contra o Paulo no impeachment. Não vote a favor da instauração de mais CPI. Mas no mais não há oposição, eu não vejo isso. Talvez nas suas manifestações ele fale contra o governo, mas eu, no tempo que eu fui vereador, eu manifestei muitas e muitas vezes contra a administração do Ivan, que estava deixando a desejar, e isso era inegável, principalmente nos seus dois últimos anos. E não era oposição? E eu não era oposição. Ok. Na hora, notícia aqui do portal JP News. Conheça os candidatos a diretores das escolas municipais de Montenegro, o prefeito Paulo Azevedo. Está bastante contente com esse processo de eleição direta, que segundo ele é uma novidade. Já o vereador Crantes disse que não há democracia nenhuma nesse processo aqui. O fato é que em apenas três educandários houve mais de uma chapa escrita. Nas outras, houve alguma espécie de negociação e houve consenso de lançamento de apenas uma chapa. Como é que tu vês isso, Alá? Olha, Adriano, eu tenho acompanhado essa discussão e posso dizer o seguinte. Por duas vezes, inclusive na última lei, o projeto que deu origem à lei foi totalmente aperfeiçoado. E mesmo assim o Tribunal de Justiça jogou o inconstitucional. porque ele diz que cabe ao prefeito nomear o diretor de escola, porque é um FG. Veja assim, o presidente, o procurador-geral, o procurador-geral é votado. É feito uma lista tríplice. Então nós achávamos que, a exemplo do Ministério Público, poder-se ir a votar três chapas e encaminhar ao prefeito para que ele faça a escolha. Então ele teria liberdade de escolha entre aqueles três nomes indicados na eleição. Agora, e se isso não está ocorrendo, se nós não temos, só temos na maioria dos casos, nós temos uma chapa só, não há esse processo de escolha. Cabe ao prefeito sacramentar ou não. Nem seria sacramentar, escolher, né? Seria referendar ou não. Então, esse próprio mandamento legal, e bem parece que foi um decreto, né? Um decreto executivo que criou a eleição. Então ele está delegando poderes para oportunizar. Aí eu não vejo nenhum erro, só eu vejo também que, e essa foi a crítica maior, de que quem participou da direção de uma escola nos últimos três anos não pode ser candidato à reeleição, né? Não pode se candidatar. E aí, então, não haveria isonomia, né? Não haveria igualdade. Estaria prejudicada. Ora, um dos princípios, né, que norteu a administração pública é justamente a isonomia, né? A igualdade entre todas as partes. Aí, é a briga de... É mais uma briga entre o legislativo e o executivo, né? Que o executivo vai levar a melhor, porque ele próprio editou o mandamento legal, que é o decreto. Muito bem, Ernesto Lauro. E está parado pela lei, né? Perfeito. Fizemos uma entrevista recentemente, nessa semana, eu diria, com Luiz Carlos Frankzack, que é o maior paladino da defesa contra o tabagismo, né? É. Ele deu uma informação muito interessante, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que um aumento de 50% na tributação da matéria-prima do cigarro poderia levar 49 milhões de pessoas a parar de fumar no mundo todo. Eu sei que tu és um fumante que para, volta, para, volta. E o Frankzack, ele criou um perfil do fumante, né? Segundo ele, a maioria dos fumantes são pessoas de baixa escolaridade, que não é o teu caso, e de baixa renda, que não é o teu caso também, né? Como é que tu vê essa questão daí que envolve o tabagismo, né? Que no Brasil aí tem milhares, milhões de pessoas, eu diria, que são adeptas. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que nós temos um eu consciente e um eu inconsciente. E o meu eu inconsciente é maior do que o consciente, né? Porque me parece que chega num ponto, eu digo, não faz mal, eu vou fumar, vou voltar a fumar. E aí estou de novo, voltei, depois de ter parado um bom tempo, voltei a fumar. Mas estou fumando há 20 dias e vejo que não paga a pena, está me prejudicando. E comecei de novo a tomar a boa propiona. Ela leva 5 dias para fazer efeito no organismo. E vou tentar parar de novo, né? Na semana que vem, quarta-feira, quando vier aqui, eu já não devo estar mais fumando. Certo. Agora, é uma situação muito difícil. Eu fiz dois cursos com o Franzack, né? E ele mesmo diz, né? A recaída faz parte de todo esse processo, né? Porque a dependência, ela é física. Mas a nicotina no organismo, ela desaparece com 48 horas, ela desaparece. Entendeu? É. O que resta é a psíquica. E esta é a pior. Porque essa vai nos acompanhar o resto da vida. Pode conversar com qualquer pessoa que já fumou. Ele vai dizer, eu sonho com o cigarro, eu não posso sentir o cheiro do cigarro, da vontade de fumar. E assim, a síndrome da abstinência psíquica é muito grande. Muito grande. O Franzack é um baluarte, como tu disseste, né? Tem ajudado muitas pessoas. E eu estou em falta com ele. Cada vez que eu recaio, eu me lembro dele. Ernesto, tu és de uma geração em que... Fumar era bonito. Fumar era bonito, né? Fumar era sinal de status, né? Se tu fosse num baile no Rio Grandense, né? E não tivesse um ministro... Porque, veja, o ministro foi o primeiro cigarro com filtro que surgiu. Mas ele, se não me falha, ele surgiu aí por 1963, 64. Mas nós que começamos antes disso, era cigarro sem filtro. Eu comecei com o Hudson. Eu comecei com o Hudson liso, né? E depois fui para o presidente continental, até então surgir o cigarro com filtro. Que era o ministro primeiro. Mas era o ministro, mas muito caro. Então nós guardávamos o dinheiro, quando tinha baile, isso e aquilo, para o fim de semana ter o ministro. Ele ficava apertando nos dentes para mostrar que tinha filtro. Quer dizer que meio o rapazote ia no baile do Rio Grandense... Não, meu Deus. Mas todo mundo fumava. Isso era... 99% fumava, né? E era bonito fumar. E outra coisa, era bonito também. E veja, hoje, hoje os bares, né? As sociedades, os restaurantes são proibidos de vender bebida alcoólica aos menores. Naquela época não existia essa proibição. Então era muito interessante também, se tu pudesse mostrar o teu, vamos dizer assim, teu status, né, tomando um uísque. Só que o uísque era muito caro, o uísque era amarelinho, então o que se fazia se tu comprava um vermute, um cinzano, né, ou um martini, doce, que era o amarelinho, com bastante gelo, num copo grande. Parecia uísque. Aí era baratinho, mas parecia uísque. Então, tudo era uma questão de status, né, mas aí no início parecia brincadeira, né, mas isso foi te levando ao ponto de uma dependência, né, e essa dependência... Comigo, preciso até hoje. Essa é a dificuldade, né. Bom, que pena. Olha só, Arnal, já falamos sobre isso na semana passada, porque a Câmara de Vereadores tratou do assunto das farmácias aqui em Montenegro, o Ernesto já se posicionou na semana passada, agora houve um processo um pouco diferente. O Executivo também entrou na parada, o Prefeito Paulo Zeredo convocou no Gabinete do Povo, uma reunião com os diretores de farmácias, para ver a possibilidade de termos farmácia 24 horas novamente, né. Os proprietários de farmácia informaram que para isso teria que ter quatro farmacêuticos, né. Eu me lembro que quando foi lançada essa exigência do farmacêutico, houve uma grita muito grande, porque nem todas as farmácias conseguiam ter um farmacêutico, né. É porque, antigamente, toda farmácia tinha que ter um farmacêutico responsável. Ele até poderia ser responsável por mais de uma farmácia, porque não exigia a presença corporal dele. Ele ia lá, fazia as suas vistorias, a sua fiscalização, assinava quando necessário e ia embora, ia atender outras farmácias, né, e assim por diante. Posteriormente, isso é muito recente, a lei passou a exigir a presença física do farmacêutico, até como forma da pessoa ir ter na farmácia e receber um atendimento técnico especializado. E só esse quem pode dar é o farmacêutico. E hoje, hoje se abre, se fica aberto dez horas, se exige a presença de pelo menos dois, né, por turno. E se nós abríssemos à noite as farmácias, nós teríamos que ter, teríamos o terceiro turno, teríamos que ter mais um farmacêutico. Ora, isto redunda em gasto, em despesa. Essa despesa teria que ser suportada pela farmácia. O retorno é... como é que é o retorno? Quer dizer, isso é uma questão de mercado também. Há uma influência muito grande do poder público, do mercado, ou não há? Aí nós vamos entrar no liberalismo, né, o liberalismo, né, nessa influência mais ideológica, né. Mas eu te pergunto o seguinte. Hoje, nós estamos dentro de uma sociedade capitalista em que essas despesas têm que ser analisadas. Então eu pergunto, nós não poderíamos criar uma farmácia no poder público, ou se a cooperativa não poderia criar uma farmácia que funcionasse só à noite? Porque de dia estão abertas todas, né? Todas elas. Até onde tu poderias forçar a iniciativa privada a manter aberta à noite a farmácia? Qual é, se não abrisse, o que tu ia fazer? Caçar o alvará? Aí vai te dizer, tu caçar o alvará de uma, de duas, ou de várias, como é que fica essa situação? E aí nós entramos na livre iniciativa. E a livre iniciativa, a livre concorrência, ela é protegida por lei, né? Há leis para isso, né? Então, o prefeito, a Câmara, esbarra numa questão econômico-financeira, vamos dizer assim, para manter essa farmácia aberta. E se tu não pode fazer isso, o que tu faz? Então, o próprio poder público mantém uma farmácia aberta à noite. Muito bem, Laura, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no estúdio aberto. Dupla Grenal, né? Chapecó é a favorita para receber Figueirense e Intra. O Figueirense está vendendo o seu último jogo, precisa de dinheiro, e quer um lugar onde tenha muito público. E lá há uma colônia muito grande de gaúchos e colorados, em Chapecó. Então o jogo deve ser realizado lá. No Grêmio, né? Há nove anos o Grêmio vencia a Batalha dos Aflitos, né? Que foi um marco negativo aí na história do Grêmio. E positivo também, né? Deve te lembrar disso, né, Laura? Sim, muito, muito. É, eu sofri muito naquele jogo. E veja assim, Adriano, apesar deles terem uma cota muito grande com a televisão e tal, esses times da divisão A, da primeira divisão, da principal, eles enfrentam muito percalços. Eles têm que recolher impostos, isso e aquilo, e a maioria dos times está devendo para o governo, né? E, então, chega num ponto que, o que que importa? O que importa é o dinheiro. Então, vamos buscar um lugar onde nós possamos ter a maior renda. Chapecó, tudo bem, né? E ali, tu já viu, é porque a maioria lá é grebista, né? E vai jogar o Inter. Não, eu acho que não, acho que... Não disseram isso agora? Não, não, é que na verdade tem muitos colorados lá, né? Ah, também. E gremistas também, né? Ah, sim. É que com o jogo em Chapecó deve lotar o estádio de colorados. Sim, claro. E o Grêmio Batalha dos Aflitos, então, foi um... Te lembra desse... Eu me lembro. Refreu bastante desse jogo lá, né? É, sofri. Mas deu tudo certo, afinal. É certo, tá certo. Laura, agora algumas notícias importantes aqui. Duas que eu diria, né? A presidente Dilma sancionou a lei que alivia dívidas dos estados e municípios, né? A presidente vetou a mudança na LRF, mas manteve correção nas dívidas contraídas antes de janeiro de 2013. Como é que tu analisas isso, Laura? Eu não entendi. Ela... Sancionou a lei que alivia dívidas dos estados e municípios. Sim, agora estou vendo aqui. Olha, eu acho que isso foi uma promessa dela, ela cumpriu e com isso se realizou efetivamente aquilo que os governadores buscam. Não só os governadores, mas também os prefeitos, né? Porque aí estão atrelados, nas dívidas estaduais, estão atrelados às dívidas dos municípios pais. Porque aqui em Montenegro o projeto cura, né? Ele está sendo pago pelo governo estadual e descontado, né? Mensalmente do repasse que o governo estadual faz ao governo municipal. É bom. Agora eu te pergunto o seguinte. Nós devíamos um valor X, já pagamos duas vezes ele e devemos três ou quatro vezes. Ainda é o mesmo valor. Se nós estivéssemos vivendo numa época de tranquilidade, que não houvesse inflação, essa dívida já estaria paga. E assim ela não está aí. O que é que padece? O povo. O povo. Mas o governo tem que se manter. Tem que manter a sua estrutura. Por exemplo, eu sou contra o Senado. Eu acho que não tem que haver bicameralidade. A Câmara dos Deputados seria suficiente. Não precisa ter representante de Estado. Porque os deputados são representantes do povo. Por rei e por estados. Mas o Senado representa o seu Estado só. Não o povo. O seu Estado. Nós não precisaríamos disso. Suficiente. A Câmara seria suficiente. Quanto gasta o Senado? Fortunas e fortunas e fortunas. Então, nós temos dificuldades em outros lados. Nós temos um poder judiciário. Que há uma crítica velada contra o judiciário. Seus aumentos e tal. Seus salários. Mas o judiciário, ele caminha de pernas curtas. Por quê? Porque ele não tem mais funcionários suficientes. Veja, Adriano. Quando eu deixei o Ministério Público, aqui em Montenegro, a segunda vara, ela tinha dois mil processos, dois mil e quinhentos processos. Esses dias eu fui lá. Há muitos anos que eu não ia ao fórum. Fui lá. Conversei com a Margane e perguntei por ela. Aí a menina me disse, ela se esconde atrás de 12 mil processos. Então, tu te imagina, de 90 para agora, 20 e poucos anos, nós tivemos um aumento de 600, 700% no número de processos, numa vara só. E assim é nas outras. E na medida que tu vai gerando mais direitos, mais processos vão surgindo. Então, tu socializa, tu socializa esses direitos, tu amplia o leque de busca, mas tu não dá a infraestrutura necessária. Eu sempre costumo dizer que a melhor lei do mundo é o Estatuto da Infância e da Juventude. mas até hoje o Conselho Tutelar carece da infraestrutura necessária para poder funcionar. Tá certo. Laura, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Até a próxima, então, pessoal. Tchau.